Bom dia, gente! Não sei se tem que fazer um jogo. Caramba, eu esperava mais da minha equipe, velho. Oxi! Achava que a minha equipe era braba, tá ligado? Tchou, fã! Mano... Tomei um tiro na cara aqui, Zeus. Fumou todo mundo, Zeus. Tá todo mundo no talo, mano. Vamos lá. Passa a bola pro Zeus, alguém, velho. Olha a visão do jogo, galera. Cadê a visão de vocês? Pega essa bola e... Passa, velho. Olha a visão de jogo que eu tenho, Zeus. Fulei lá na casa da Feb. Meu Deus, velho. Eu sou muito, mano, cobrando a visão de jogo do meu time. Fazendo as cargadas deles. Vou compensar, galera. Calma aí. Bora, Satisfyer. Oh, Satisfyer. Não, a minha visão de jogo é totalmente diferenciada, entendeu, mano? Vai, sua gorducha safada. Toma. Essa é a minha visão de jogo. Fala dele. Fala, Zeus. Fala. Fala de mim. Fala, seu cabelinho. Cara bom. Caramba, velho. Eu poderia fazer isso se eu quis. Ele vai pro quê? Caramba, velho. Esse Brawl tá um lixo, velho. Acho que dá pra ganhar. Fala, mano. Cadê uma? Ah, mano... Não olha esse cara, mano! Mano, eu vou matar esse moleque, velho. Meu Deus, meu Deus. Ei, eu tirava ele do time e da caos. Mano, eu vou matar esse moleque, velho. Tô competindo com você, velho Pela jogada mais feia, mano Meu Deus, velho, que moleque horroroso, velho Não, eu tô fumando o mapa inteiro, mano Eu fumei o mapa inteiro, viado Zeus do céu, velho Nossa senhora, velho Ficou todo mundo fumando aí Fez a jogada pior Não é possível, velho Vai, faz o gol Mano, olha esses Zeus, velho Não, 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 velho Ficou me zoando Esse safado, velho Tá contra o Edgar, já Boa Eu acho que eu peguei o título agora Eu acho que foi a partida do título, mano Vamos ver Nossa, consegui Caramba, consegui o título do Edgar, tropa Meu Deus do céu, mano Ao vivo, hein, galera Ao vivo Títulozão do Edgar Dono do Brawl Stars, rapaziada Vamos lá em 3 2 1 Mano, lança Mano, lança Ave Maria E o Brawl Stars aí Eu pego o título dele Caramba Não, aí sim, velho Agora deu valor, mano Não, já vou equipar o brabo, pô Olha o tanto de título que o pai já tem, velho Chama Já vou lançar aqui o dono do Brawl Stars Boa, eu tenho que ter mais de 15 e empate com o lift Que isso Cara, doença desses caras Meu Deus, você não escutou não, né, Zeus? Não, não Focado aqui Mano, como é que o cara mandou 3? Matei 2 aqui Eu banei os caras do lado aqui Tô dando uma vida aqui, velho, que foi mal Oxi, meu Deus Olha o gol Quem não faz, leva Vem, tô fumando todo mundo, tio, desgraçado Vai Pega a bola aqui, mano Isso é tão lago Meio, meio, meio A bola no meio Passa a bola pra baixo Vamos jogar embaixo Pega essa bola daqui Desgrama Pega essa bola É, diga Tem dois minis aqui, velho Tem dois minis aqui, velho Tomei todo mundo ali no meio Passe a bola pro Satisfyer Você pediu, então, toma, né, Zeus? Mundo Animal mandou um real Pessoal, aqui vemos um animal em seu habitat natural conhecido como Febdiff Eu estou lagando Eu posso fazer isso se eu quiser Caramba, velho Eu posso fazer isso se eu quiser Boa, Zeus? Pega mais na base Boa, Zeus? Passa essa ferereca Quase errou Nossa, que fumada essa partida Olha galera Ah, na moral Zuz é muito pesado Passa o Satisfyer Vou errar, vou errar Vou errar O que é isso, cara? Vou pegar o Winstreak aqui, mano Diz, senão vai ficar no bagulho Não, moço, fica 1249 Ah, tá Ah, tá, meu Zeus Abaixa a bosta do Zeus aí falando merda e agora vou ficar mesmo Que isso, que isso, olha o cara me alastrando Duas Shelly, mano Beb, duas Shelly Nossa, velho 1250 E tão girando, hein Nossa, os caras tão entregando, que malabundo Tão girando, hein Olha que vida massa É difícil, cara O cara não fez uma jogada boa, mano E quer vídeo Ah, amém 1250 nessa porcaria aí, velho Um short Nossa, velho Achei lá, não apareceu aqui com tudo, mano Vai, Zeus Ah, vai ser 1250 agora já? É, oi Sério? É, oi É, oi Ué, achei que tinha mais uma Oi, tá viajando, hein Caramba, tô na droga, mano Amém, amém Nossa, velho Mentira, velho É sério? Caramba, foi mesmo Amém Cara, não Mentira, velho Os caras entregou a última, velho Eu achava que tinha mais uma, Zeus É, você tá viajando, velho Satanás, droga, velho Mano, caramba, essa livezinha foi top React do Brawl Talk, galera Pegamos o título do Edgar Né, título dono do Brawl Stars E conseguimos finalizar o bicho em 1250, velho Então Ó, da hora, velho Nossa, esse Edgar foi cansado Pior que o Fing, tá?